Em Governador Valadares, o dono de uma caminhonete ficou no prejuízo. Ele procurou a Polícia Militar pra registrar o furto do veículo. Mas a gente já mostrou isso aqui, não? Isso é outro caso? Nossa, o Deus! O homem disse que por volta de 7h30 da noite, estacionou a caminhonete em frente à casa dele, né? Depois das 11h, ou seja, 23h, já não estava mais no local, né? Ó! Olha lá! Andando, andando, parecendo como quem não quer nada. Mas quer sim, né? Mas quer sim, né? É. O Roberto Tomás tá chegando aqui ao vivo pra contar os detalhes dessa ação criminosa que foi registrada por câmbio de segurança. A gente viu na imagem aqui, ô Tomás. Conta pra mim que bairro foi esse aí, meu amigo. Ô Nico, esse é o bairro Cidade Nova, mas o que intriga a polícia é a facilidade que essas pessoas conseguem funcionar o veículo, abrir e funcionar o veículo, né? Quem tem carro com a chave no controle, né? O controle todo na chave ali do veículo, sabe a dificuldade que é quando você perde um veículo assim, uma chave assim. E pra fazer é caríssimo. Agora, um carro tão moderno, né? Como é que esses homens têm essa facilidade? Isso tá intrigando a polícia. Segundo informações da Polícia Militar, esse dono, proprietário, chegou por volta de sete horas na casa dele e ao estacionar esse veículo na rua Macaúbas, lá na Cidade Nova, ele entrou dentro da casa dele e foi resolver os afazeres dele depois de uma jornada de trabalho, o que é comum, né? Para todos nós que trabalhamos o dia inteiro. Daí a pouco, Nico, essas duas pessoas, ou os dois suspeitos, né? Aproximaram da caminhonete e por volta de nove horas da noite de ontem, eles levaram o veículo, essa picape branca, e com uma agilidade tremenda, como se tivesse comprado e pagado o veículo, porque é uma segurança muito grande para quem está cometendo um crime. Esse furto, então, eles saíram do local, tomando rumo desconhecido. Segundo a polícia, tem um outro veículo envolvido nessa história que ainda será apurada, né? Se realmente essa pessoa estava com um outro fazendo, guardando o local para uma possível fuga ou o não êxito em furtar essa caminhonete branca, mas não teve isso. Eles levaram com a maior facilidade do mundo a Toyota Hilux, de cor branca, modelo 2021, que foi levada na praça de frente à casa dessa vítima. A vítima informou a polícia que por volta de onze horas, quando saiu para guardar o veículo na garagem, foi quem ela notou a falta do carro, que não estava parado no mesmo lugar onde ele havia deixado. Dentro da caminhonete, foi levado também os documentos do veículo e os documentos pessoais dessa vítima, que logo em seguida chamou a polícia, lavrou um boletim de ocorrência e a partir de agora, a polícia passa a procurar esses dois suspeitos, bem como, Nico, os suspeitos de terem roubado outras duas caminhonetes, uma a outra no bairro Morada do Vale, na rua Martins Soares, onde eles levaram esse veículo durante a madrugada, chegaram calmamente, né? Já se trata de uma caminhonete Hilux também preta, e aí eles chegaram, fizeram aquela ronda, uma vistoria no local, não encontrando dificuldades e novamente, uma facilidade tremenda para poder abrir o veículo e funcionar o carro e sair do local. Então, isso aí que está intrigando. Será que é uma falha no produto, no veículo? Ou será uma tecnologia muito vasta que essas pessoas obtiveram para poder ter acesso ao interior desses veículos? Então, é o que a polícia quer descobrir. Logo em sequência, uma outra caminhonete, no dia 18, nesse dia foi dia 25, no dia 18, teve um outro veículo furtado lá no bairro Santo Agostinho. E, possivelmente, Nico, esse veículo foi usado em um crime lá na cidade de Jampruca. Então, a polícia quer saber se tem ligações desses dois homens que levaram a caminhonete de ontem com esses outros dois casos passados aqui em Governador Valadares. Portanto, um mistério a ser solucionado pela polícia civil, a polícia que trabalha com furtos e roubos aqui na cidade de Governador Valadares unicamente. Mas, esse fato de ontem chegou até a ser noticiado em uma rede de um grupo que mantém dentro de um aplicativo a conversa que é pessoas do próprio bairro. Então, eles começaram a comentar a ouvir duas pessoas suspeitas passando o bairro. Parece que não são moradores aqui. Mas, a ronda estava acontecendo e os militares não viram esses dois suspeitos. Agora, a pergunta também será que eles já estavam vigiando esse local? É a pergunta que a polícia civil vai decidir. se for cifrar, viu, Nico? É, eu te agradeço a informação aqui e passa a pergunta para a polícia civil, né? Com a palavra, as autoridades para responder as tantas perguntas difíceis que o Tomás fez aí, porque nem não é nem cá isso. Eu não sei responder isso, não. Primeiro, de onde está saindo essa gente? Por que só caminhonete? Por que só caminhonete bruta, só dá bruta? Inclusive, eu nem vou comprar caminhonete também, né? Vou lá, Moninha. Você está me ajudando, olha, estou fora, vou comprar por causa disso e porque eu não tenho dinheiro também. seria alguma... O Betão pode ir embora com Deus, Jarão. É, o... Essa... Por que essas caminhonetes de luxo? Teria algum dispositivo aí sendo utilizado que facilita o acesso à inteligência desses veículos? Porque são... São veículos modernos, né, Jarão? A gente, quando vai levar esses carros para fazer revisão, eles colocam um negócio igual a esses de carregador aí, esses cabos USB, coloca aquilo lá dentro do notebook, o mecânico vem... Pá! Vamos lá, seu carro andou no lugar tal, quebrou não sei o quê, a junta homocinética, não sei o quê, o óleo tem que trocar, tudo vem escrito. Vai que nessa história de computador de bordo tem alguém que já criou uma tecnologia porque da outra marca de carro, que é o SUV, de uma outra marca, já mostramos aqui em reportagem, que o pessoal está clonando o sinal da chave. Fica com a mochila, fingindo de morto, na hora que o proprietário clica para trancar, eles salvam o sinal, chega lá, encosta uma chave normal e abre o veículo. É, ué! Estão até mandando amarrar papel laminado ou papel alumínio na chave. Agora, ó, a primeira caminhonete que a gente noticiou aqui foi dia 17, né, dia 16. foi no bairro Santo Agostinho. É esse aí, ó. Olha lá, ó, 12h40 da manhã. Ninguém tem passo. Ninguém tem passo. Cachorro late, 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 late. O dono não vai conferir. Pode conferir que tem trem errado. Ah, deve ser um gato que está passando na rua. Não. Quando é um ser humano o cachorro late diferente. Olha lá. E alguém dando fuga, né, Jairão? Porque carro do lado de lá está dando fuga, ó. Está junto, olha lá, ó. Ó, esse foi dia 16. Bairro Santo Agostinho. Pertinho do bairro Santo Agostinho, no dia 24, foi essa outra caminhonete aí, ó. 10h16 da noite. Morada do Vale, né? Vocês colocaram aí pra mim, é Morada do Vale, é isso mesmo. A primeira foi no Santo Agostinho. A segunda foi no Morada do Vale. E detalhe, se forem as mesmas pessoas, fisicamente, esse primeiro se parece, Jairão. Fisicamente. Mas pode não ser a mesma pessoa. Se for a mesma pessoa, deve ter pensado assim, não, porque dia nós fomos muito de madrugada, esse povo está dormindo é cedo. Vamos pegar mais cedo que dá tempo da gente chegar, guardar a caminhonete e dormir a noite toda ainda. É. Aí foi a terceira que aconteceu no bairro Cidade Nove. Tudo próximo ali, né? Tudo próximo. Então, gente, eu sei que ser de casa, que é proprietário de casa, você deve estar pensando assim, que apresentador aborrecido. Não, 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 troca de canal, não. Eu não sou aborrecido, não. Eu concordo com você. Tem hora que a gente fala umas coisas que não devia falar. Mas eu acabo tendo que falar e eu vou falar de novo. Guarda seu carro, não deixa do lado de fora, não. Ô, Nicolme, mas o carro é meu, a garagem é minha. Pois é, desculpa então, tá? Mas eu tinha que falar isso. Aí, um bairro tranquilo, pacato, um bairro novo. Moram muitos policiais nesse bairro, inclusive meu irmão, Eder, e os policiais. Por isso que andam armados pra lá e pra cá. E outra, tá passando, viu, alguém suspeito, eles perguntam mesmo o que você tá fazendo aqui. Você mora onde é? Tem que perguntar mesmo, gente. Ah, pelo amor de Deus, um carrão desse aí, ó. Quanto custa um carro desse, Lamonier? É, ué, carro de duzentos. Olha lá, o Jairão olhou lá, entre duzentos, mil e, olha lá, e aquele carro lá, Jairão, ó. Aquele carro prata tá no meio também, ó. Prata não, que eu não sei a cor. Que carro lá, escuro que passou lá. Pode ir atrás que tá. Quanto que custa, Jairão, hein? De duzentos e noventa e nove. Então não vou comprar, não. Trezentos mil caminhonete dessa? Quero, não. Cruz credo. É, e mesmo porque são, vou esperar passar essa onda. Ué, vou esperar passar essa onda de fute de caminhonete aqui e vou, ao que parar, aí eu vou comprar.